Agora que eles divulgaram que vai ter uma nova evolução do Aplin, eu decidi que tá na hora de fazer esse vídeo porque eu sei que muita gente quer pegar a L-Shine. Se você quiser saber como é que você pega, fica pra assistir o vídeo. E no finalzinho eu vou falar sobre um giveaway que eu vou fazer agora que a gente chegou a 250 inscritos. A primeira coisa que você vai ter que fazer é teleportar pra East Province Area 3. Nessa área você vai estar pertinho da Tag Tree, onde você vai encontrar os Aplins nas árvores. E quando você chegar lá, você vai ter que seguir o caminho e chegar pertinho da onde você tem uma cerca, dividindo a área do Team Star. Perto da onde tem essa cerca, você vai conseguir abrir o piquenique. Se você não tiver conseguindo, dá uma andadinha pra trás até você conseguir. Eu aconselho que nessa hora você salve o jogo, porque eu vou te ensinar duas formas pra fazer a comida que vai te dar o Encounter de Dragão e o Sparkling Power de Dragão, os dois no level 3. Pra fazer a primeira receita que é um pouquinho mais difícil, você vai precisar de 1 picles, 1 cucumber, 3 avocados e 2 das ervas místicas, que podem ser quase qualquer uma. Você mistura todos os ingredientes e toma cuidado pra não derrubar nenhum pra fora. Se você tiver a Salty Herba Mística, você consegue fazer isso de uma forma muito mais fácil. Você só vai precisar de 1 avocado e 2 Salty Herba Místicas e você também vai ter que tomar cuidado pra não derrubar nada. Se por acaso você derrubar um pra fora ou você não conseguir o Encounter e o Sparkling Power pra Dragão, level 3, você reinicia o seu jogo porque você acabou de salvar. Assim que você tiver com a comidinha pronta, você pode se encaminhar pra área onde você vai capturar o seu Epplin Shine. No caso do Epplin, você vai ter que se direcionar especificamente pra essa árvore. Se você fez tudo certo até aqui, a partir do momento que você parar na árvore, você já vai conseguir ver o Epplin vermelhinho ali em cima. O Epplin é o único Pokémon Dragão que aparece nessa floresta, então você não deve estar vendo nenhum outro Pokémon. Quando você estiver parado entre a cerca e a árvore, estando com seu Coraidon ou um Miraidon ou um Pokémon alto pra que ele alcance o Epplin, você vai ter que mandar ele no modo Let's Go, apertando R, em direção à árvore pra ele derrubar o Epplin dessa árvore. A partir daí, se ele já estiver acertando o Epplin, derrubando o Epplin da árvore, você não precisa fazer mais nada. Você pode ficar parado e se por acaso ele encontrar um Shine, ele vai retornar pra você. E você vai conseguir ver a maçã verdinha em cima da árvore, só esperando pra você derrubar. Algumas vezes ele vai voltar pra você sem razão nenhuma e você vai achar que você conseguiu um Shine, mas é só você mandar ele de novo no modo Let's Go e ele começa a bater no Epplin novamente. Nesse momento, quase todos os botões que você apertar no seu controle vão fazer com que o seu Pokémon pare de bater no Epplin. Então, se você não quiser que a tela escureça por falta de movimentação, eu aconselho a você movimentar o direcional direito pra que você simplesmente gire um pouquinho a câmera, fazendo com que você saia desse modo de stand-by sem que você faça com que o seu Pokémon retorne pra você. Com a mágica da edição, eu vou dividir a tela e aqui do lado eu vou deixar rolando mais rápido pra vocês o processo de eu capturando o Epplin enquanto eu te dou algumas dicas extras. A primeira dica que eu vou te dar é pra você apertar pra direita no seu botão do controle analógico pra que você consiga ver quanto tempo falta pra sua comidinha acabar. Quando a sua comidinha acabar, você vai perceber que outros Pokémon vão começar a respawnar na tela e o Epplin não vai tá mais caindo da árvore. Nessa hora, você tem que reiniciar o seu jogo e aí você vai ter recuperado os ingredientes que você usou pra fazer o seu piquenim. A segunda dica que eu vou te dar é pra você deixar o volume do seu jogo alto. A razão pra isso é porque se você se acostuma com o barulho do seu Pokémon derrubando o Epplin todas as vezes, se por acaso ele voltar pra você ou o Epplin Shine aparecer e ele parar de atacar, se você tiver prestando atenção, você vai conseguir escutar que o seu Pokémon não tá atacando mais. A terceira dica que eu vou te dar é pra você ter um Pokémon com falso swipe. Isso vai fazer com que você consiga deixar o seu Epplin com 1 de HP, facilitando pra você capturar ele. A quarta dica que eu te dou é pra você não esquecer de comprar Pokébolas. Se você tiver a Duskball, ela é um pouquinho melhor pra você pegar ele durante a noite e ela também combina um pouquinho mais com a cor dele. Se você não se importar muito com a Pokébola, a Pokébola que eu aconselho pra você tentar pegar é ou a Quick Ball ou a Repeat Ball. A próxima dica que eu vou te dar é pra você não esquecer de você salvar no instante que você perceber que o seu Epplin é verde. Isso porque se por alguma razão você não conseguir capturá-lo, ou se ele fugir, ou se acabar a bateria do Switch, você já salvou, então você vai conseguir voltar pra esse ponto e tentar capturar ele de novo. Quando você finalmente encontrar o seu Epplin em Shiny, você vai precisar subir na sua montaria e apertar o direcional pra você conseguir correr na direção da árvore e dar uma cabeçada na árvore. Pode ser que você tenha que fazer isso mais de uma vez, que às vezes você não tá com a distância suficiente, mas eventualmente quando você bater com a cabeça na árvore correndo, ele vai cair da área. No caso aqui, só pra demonstrar pra vocês, eu derrubei ele antes de salvar e eu dei o Run só pra mostrar pra vocês que vocês podem dar Run e salvar depois. Então mesmo que você tenha começado o Encounter, mesmo que você já tenha tirado HP dele, eu aconselho que você dê Run e salve seu jogo pra caso alguma coisa dê errado. Eu tô torcendo pra que você consiga encontrar eles bem rapidinho. Pra finalizar, agora que a gente conseguiu 250 inscritos, eu vou fazer um giveaway no dia 12 de setembro. Os detalhes ainda não estão 100% resolvidos, então se vocês tiverem alguma ideia ou se vocês tiverem alguma sugestão, escreve nos comentários lá embaixo. E se você quiser uma chance de ganhar esses prêmios e quiser participar da live, se inscreve no canal que eu vou fazer um vídeo explicando tudo direitinho. E eu também vou estar sempre fazendo esses giveaways quando eu chegar nessas milestones de 250, 500, 250, mil e por aí vai. Muito obrigada por assistir, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e beijo. Bye, bye. Você vai perceber que outros pokémon vão surgir na Terra. Mas se você não conseguir, eu tenho um short que explica direitinho como capturar o Larvitar Shire. Vamos lá de novo.